Oi pessoal, bem-vindos a mais uma Cesta da Beleza aqui no canal. Hoje eu trouxe pra vocês no Se Arrume Comigo, já que eu fui no Circo do Soleil pra assistir o Amaluna. Eu resolvi gravar pra vocês como que eu me arrumei pra ir nesse evento tão especial pra mim. Então, comecei pela maquiagem, já tinha tomado banho, lavado a cabeça, tava na correria, então fiz tudo bem rápido mesmo. Eu apliquei um creme, apliquei o primer, e aí depois fui direto pra minha base, espalhei por todo o rosto, apliquei essa daqui com o que eu estou testando no momento, e aí depois já vim com o meu corretivo da Nars Radiant Cream Concealer nas áreas que eu precisava de um pouco mais de cobertura e espalhei com uma esponjinha. E por cima, pra selar tudo isso, vim com o pó da Katerine Hill solto, pressionando embaixo dos olhos e depois com o pincel fofão por todo o rosto. Agora é hora de contornar. Utilizei a minha paleta da KKW Beauty. Depois apliquei o blush nas maçãs do rosto, e pra finalizar, voltei com a minha paleta da KKW Beauty pra iluminar nos pontos que eu sempre ilumino e dar toda a diferença na maquiagem. Nos olhos eu quis fazer algo mais bronzeado, então eu peguei essa paletinha da Maybelline e só usei essa sombra que ela é um marrom queimado, meio dourado, uma cor mais bronze mesmo, e apliquei ela por todo o olho e até mesmo rente aos cílios inferiores. O olho foi só essa sombra, depois eu vim iluminando com uma clarinha perto das cílias e no canto interno dos olhos. Então eu fiz um delineado mais fino, puxado e só até a metade do olho pra alongar o meu olho. E pra finalizar, a máscara de cílios que eu usei é essa da Clinique. E nos lábios eu apliquei um batom marrom um pouco mais escuro pra fazer o contorno da boca e esse batom por cima da Kiko, que é um vermelho mais queimado lindo. Agora vamos pro cabelo. Não tive quase tempo de secar o cabelo de tão corrido que tava, mas não posso deixar de aplicar o meu protetor térmico da Netum. E aí depois eu sequei ele bem mais ou menos e o penteado que sempre me salva que é esse coque baixo, o cabelo dividido no meio e eu sempre solto umas partes na frente. Eu amo esse penteado e me salvou muito esse dia que eu tava sem tempo. E aí então eu coloquei o meu look, que é uma camisetinha branca e em cima esse vestido da Zara. A camisetinha branca é da Hering. O colar que vocês sempre me perguntam é da Soulfew, que é uma loja de bijuterias online. A bolsinha é da Zara e o tênis é da Via Uno. Enfim, gente, mostrei um pouquinho pra vocês o caminho e como foi lá. Foi simplesmente maravilhoso. Eu amo o Circo do Soleil, já fui várias vezes e não me canso porque eu fico muito emocionada e muito feliz quando eu vou. Se vocês quiserem ver fotinho, eu postei lá no Instagram, então me siga por lá. Se inscreva nesse canal, no meu segundo canal. Quero saber o que vocês acharam aqui nos comentários desse vídeo, desse Se Arrume Comigo. Agora clique pra assistir o meu último vídeo e vejo vocês no próximo, tá bom? Um super beijo e tchau!